Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Dentro de três minutinhos estaremos juntos. E, como sempre, aproveite para curtir, compartilhar, chamar os amigos. Eu tenho um recado muito importante. Não percam essa aula por nada, pois os alunos, por exemplo, do Código da Vida, A Origem, The Secret e, obviamente, os dois cursos que estão no combo a Mente Solar, que é a Mente de Deus, vai ser extremamente relevante. E para o curso The Right Brain, não percam essas aulas. Elas não vão ser fáceis, essa aula aqui. Ela não vai ser fácil, o conteúdo não vai ser fácil, mas extremamente esclarecedor e vai levar a certos choques elétricos no cérebro, que vão elevar muito mais o padrão de consciência. Então, aguardo vocês daqui a dois minutinhos. Abraços! 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 A mente solar, ciência, espiritualidade e o poder da mente racional A mente solar, ciência, espiritualidade e o poder da mente A mente solar, ciência, espiritualidade e o poder da mente Mas ele é extraordinário, quem ficar vai entender Quem ficar vai dar pulinhos no final Vai sofrer talvez um pouquinho, mas vai valer muito a pena, eu garanto Deixa eu ver se tem som aqui, tem, tem som, tá tudo certo Então, tudo bem com vocês? Estão assistindo as seis aulas, né? Então, essa é a sexta Então, aqueles que estão assistindo as seis aulas, parabéns Porque é um conteúdo extremamente iluminador Para aqueles que têm foco nesse fluxo de informação E hoje vocês vão entender muito melhor o que é o fluxo O que é o tempo O que é a localidade, a localização, a não localização Inclusive, o que são os outros seres As outras realidades Isso tudo vai ser abordado aqui Em pinceladas E expandido em cada um dos cursos Que tem a ver com o assunto que eu citei logo no início Quando eu estava com a câmera bloqueada Então, eu vou dar elementos Para vocês entenderem mais do que nunca Como eu venho dando O que é o tempo O que é o espaço E o que é os desdobramentos Que são esses desdobramentos da mente Que se apresentam de múltiplas caras e bocas E que as pessoas chamam de outro, né? Mas que as coisas não são bem assim, ok? Então, eu espero que estejam preparados Aqueles que caíram de paraquedas agora Então, clica no link da descrição do vídeo aqui do YouTube Ou do Facebook Para poder entrar no grupo de WhatsApp Porque na quinta-feira A partir das nove da manhã até as dezoito horas Vocês vão poder se inscrever nesse combo Que é chamado de A Mente Solar Que é o tema Quando eu falo combo, eu dou um tema Que une dois cursos Então, é o caso Então, o curso é o A Mente de Deus Que está sendo finalizado na próxima semana Porque eu aumentei as aulas E não, porque não acaba nunca Não acaba nunca porque eu não termino nunca Mas vai ser finalizado na próxima semana Exatamente com esse livro Que eu vou utilizar aqui Que é espetacular Um dos livros que eu vou utilizar aqui Que aqui eu vou usar alguns artigos Em citação De pontos Porque se eu for levar aqui no YouTube Vocês nos artigos e no livro O pessoal não tem fluxo Para me acompanhar Portanto, nas aulas Sim, dá certo As pessoas acompanham de uma maneira mais intensa Porque ela já vem carregando Uma sequência maior E há um comprometimento maior Então, aqui eu facilitei ao máximo Para vocês Aqueles que estão no Instagram Precisam pular para o YouTube Para poder enxergar as imagens Que são muito importantes Quem está no Facebook É a mesma coisa Pula para o YouTube Para poder enxergar essas imagens Porque vai precisar delas Para fazer alguns paralelos Ok? Então, acabei não falando O combo Que é a mente solar É composto pela mente de Deus E é The right brain O cérebro certo O fim das doenças mentais E no final Vocês vão entender muito Do que eu venho falando Eu estou amarrando as coisas Nessa aula Com um padrão Mais difícil É verdade Mas mais esclarecedor Então, eu sempre Monto as aulas Numa sequência E que ela vai fechando Cada vez mais E carregando O conteúdo anterior Ok? Então, é um processo De expansão e crescimento Exatamente como é A natureza das coisas Na projeção Da realidade Do espaço-tempo Ok? Muito obrigada Pelo carinho de vocês Falo com vocês Já Já No final Da apresentação Vamos mudar a tela aqui Aqui estamos nós Aula 6 Espero que o sonho seja bom E esteja Com a tela descongelada Acho que ainda estou desconfiada Que tinha um bug no OBS O YouTube acho que já passou Que eles mandaram atualizações Mas nunca se sabe Então, deixa eu esperar A Maria Paireda do passado Vocês vão entender melhor do que nunca Passado e presente e futuro Que raiz? Deixa eu ver se ela balança Balançou Temos som Ok? Let's go! Como estar no fluxo da mente não local Então O fluxo da mente não local Está em você Ok? Você está no fluxo Começa poeticamente Depois fica só Punk Científico Esse é o estado transcendente Que tem sido experimentado Descrito pelos místicos Ao longo do tempo Dos tempos Esse é um dos pontos Chamados de fluxo Porque se percebe Note que vai amarrar no final Um estado ilusório Anota no seu caderninho De processamento De processamento E de uma coisa Que passa após a outra E se expande Como um som Como um sopro Então, aqueles que atingem O que se chama de samadhi Que é a ideia aí Essa sensação de Vom Que é um ir Esse ir Esse empurrar Essa ideia De algo Que vai E se expande É a entropia Anota no caderninho Para você poder me acompanhar Entropia Do tempo Então, a entropia É exatamente Um processo De expansão Quando você Pega um recipiente Fechado Você joga Moléculas dentro Ou partículas Ou partículas Vamos dizer assim E coloca energia Elas tendem a querer Se espalhar ao máximo E Ocupar Todas as áreas Do espaço Fechado Mas o tempo Não está Em lugar nenhum O tempo Não está Em um recipiente Fechado O tempo É uma ilusão De fluxo É uma ilusão Que lhe dá A impressão Portanto Quando se entra No samadhi Ou seja Nesse estado De iluminação Dizem que eles Saem do tempo Mas sentem Esse fluxo Presente Porque eles Percebem Realmente é possível Perceber Porque o cérebro Tem isso E trabalha Dessa forma Ele cria A ilusão Da entropia Mas ao você Se conectar Nesse processo Você sai Do tempo Porque o tempo Não existe Ele é apenas Uma forma De explicar O espaço E de explicar Estados Distintos Então uma porta Está aberta A porta Está fechada E existe o observador E existe o observador Que supostamente Abre a porta E fecha a porta Então você tem Estados De quadros De informação De dados De algoritmos De significação Mas alguma coisa Cria uma ilusão De sequência E utiliza Uma razão Então existe um processo Matemático Causal De uma coisa Após a outra Que é um programa Que encaixa As coisas De maneira A serem Explicáveis E previsíveis Por isso a matemática É a linguagem Do universo E o nome de Deus Deveria ser Matimos Que é o Deus Da matemática Dos pitagóricos Digamos assim Então vamos continuar Eu vou soltar Várias coisas Depois eu amarro tudo Não se preocupe Só vai prestando atenção Não dorme Não fica no TikTok Em paralelo Se você quiser Fazer um estado De iluminação No seu cérebro Para E me escuta Com foco Ok Prometo que no final Vai ser lindo Mas você tem que Prestar atenção Escutar E olhar Os que estão no Instagram Precisam da imagem Tá É muito importante A imagem Então vamos lá É o estado De fluxo Que os atletas De elite Experimentam Em momentos De desempenho Máximo Eles perdem Já Chegam Em um estado Que eles perdem A noção De tempo E espaço E alteram As condições De tempo E espaço Alcançando Maiores graus De limites Dando portanto Um resultado Muito maior É o estado Em que os artistas Ou cientistas Entram Quando criam Seu trabalho Mais inspirado Eu constantemente Estou nesse estado E eu tenho que prestar E eu tenho que prestar atenção Para não ficar Só nesse estado Porque senão Você perde o mundo externo Mas é um estado De fato Magnífico Que o cancela O efeito Causal E cancela Essa é a parte Poética Agora para você Entrar no fluxo A primeira coisa Você precisa entender É o que é isso É um estado De ilusão Portanto Se é uma ilusão Ela pode ser Alcançada E modelada Porque você entende Que ela não é fixa Você pode dizer A ela O tempo todo Isso não é real Aquela frase Da personagem principal Daquele filme Daquela série Como é que fala Divergente Convergente Insurgente Ela falava Isso não é real Então nós não estamos Num mundo real Nós estamos Num mundo De ilusão E tem um órgão Central Que processa E cria O fluxo E manifesta Um fluxo De tempo E faz com que Essa ilusão Role A bola E o A parte triste É que O ser que Contém Esse órgão Esse processador Temporal Está Sem consciência De que Essa máquina Está aí Para o servir E não Para que ela Role Sozinha Em piloto Automático Sim Eu estou Falando Do cérebro Então o cérebro Roda a maior parte Do tempo Sozinho Em piloto Automático Porque ele tem Uma inteligência Artificial Mas o ser Que está Então Supostamente Conectado A esse avatar Chamado corpo Que tem o nome RG Sobrenome Etc Etc Esse ser Se estiver Se estiver Consciente Ele extrai Desse Processador Temporal E criador De ilusões De fluxo Muito mais Mas esse Processador Questão Do right Brain Tem que estar Em saúde Perfeita Porque uma máquina Que não está Funcionando Bem Vai te dar Erros E vai te dar Gaps Um dos objetivos Maiores Do sistema É esse Então Lembra que eu falei Dos anestésicos Nas aulas anteriores Anota no caderninho Porque vocês vão entender Por que estão dando Anestésicos E criando Vantagens Para anestesiar As pessoas Ah, tira dor Ai, que bom Tira doenças mentais Ai, que maravilha E taca anestésico Nas pessoas Furam vários pontos Das costas Ah, mas é tão bom Anestésico Para depressão Bom Para depressão O que acontece Com o fluxo E com esse órgão Chamado cérebro Quando isso É feito Dessa forma Porque aquele anestésico Que eu falei Nas aulas anteriores Injetado No narizinho Não deu efeito Do jeito que queriam Para depressão Mas foi lançado O FDA aprovou Sem documentação De eficácia Bom Isso é um tanto Quanto comum Né Mas é que o objetivo Dele não era Né Era uma justificativa De lançamento Para depressão Ele não deu resultado Para depressão É um anestésico Injetado No narizinho E que vocês vão entender O que faz No cérebro Porque quando É injetado No nariz Ele gera Um efeito Imediato No cérebro Ah, não estou no caderninho Porque eu disse essas coisas Nas outras aulas E como eu sempre prometo Para vocês Nas últimas duas aulas Eu vou amarrando tudo E vou juntando tudo E vou revelando tudo Ok? Muito bem Então O que o cérebro faz Vou repetir isso Curso Código da Vida Eu ensinei isso também A origem também Muito importante O cérebro utiliza Quadros de informação Então ele utiliza Essa informação Que é um estado Para o cérebro Isto é um estado É uma coisa Classificada como Algoritmo De informação Isso aqui é um outro estado É um outro Algoritmo De informação Esse outro quadro É um outro estado É um algoritmo De informação Então o cérebro Alinha Isso Buscando Uma razão Porque ele Trabalha de forma Matemática Ele busca Uma razão E cria Um processo Que se chama Entropia Então ele expande Isso Então se diz que o tempo É entrópico Porque ele atua Na forma de uma flecha Em direção Daquilo que se chama Passado Presente Futuro Já vamos derrubar Esse contexto Eu sempre digo Que isso É um contexto Ilusório E que apenas O presente Existe E que nesse momento Você tem um alinhamento De estados Informáticos Emocionais Que são meramente Ilusões Que você jura Que você viveu isso Minority Report Você Não Minority Report Não é o Como é que é O Exterminador do Futuro Também não é Como é que é Sempre esqueço O nome desse filme É Puxa vida Como é que é Aquele que ele perde A memória E não sabia Nunca lembro o nome É com É Já já vou lembrar Aquele que ele perde A memória Total Recall Lembrei É o Total Recall Como é que é em português Total Recall Pois é Então nesse filme Ele acaba Perdendo a informação De quem ele é Vivendo uma outra vida Então a pessoa É a mesma Ela é um ser Em um quadro Quando tiram ele De um fluxo Ele é outro ser Em outro quadro Mas a pessoa É a mesma Porque ela se comporta Age Atua De maneiras diferentes Ela é a mesma Porque são Estados De informação Que começam com Linhas temporais Distintas Mas então o passado Que ele achava Que ele tinha Era só uma informação Não é diferente Do passado Que você jura Que você teve É somente Uma informação Um estado Atingido Por uma informação Ok Segura E a gente só vai chegar No final Você vai fazer Aham Então nós vamos utilizar Esse livro Que é muito interessante Não é fácil Porque é muito bem escrito Por dois grandes especialistas Que é O universo não local A nova física E As matérias da mente As coisas da mente Como que isso se manifesta Então você tem Dois universos Você tem Um universo visível E um universo invisível Mas não são Só dois universos É muito mais Do que isso E o que você chama De coisas Como universo Como lua Sol E etc Também são Estados De informação Ok Então a física clássica Diz aqui Esse livro De 2001 Mas tem um mais recente Que eu vou usar Que casa Completamente com ele A física clássica Afirma que a realidade Física é local Ou que uma medição Num ponto do espaço Não pode influenciar O que ocorre No outro ponto Além de uma distância Relativamente curta A questão do emaranhamento Quântico Então que em 1997 Ocorreu Ocorreu Em pouco tempo Levando a revelação De que a realidade física Não é local Então as coisas Se conectam E elas não estão No mesmo ponto Então estados Informacionais Quadros De informação Algoritmos Informacionais Que são os quadros De informação Que detectam Que detectam E informam Estados De repente São emaranhados E se relacionam Para uma coisa Maior São ligados Para uma coisa Maior Lembra que eu falei Disso Nas aulas anteriores Ao prosseguir Esse argumento Inovador Na época Os autores Fornecem Uma história Fascinante Dos desenvolvimentos Que levaram A descoberta Da não localidade Que é o princípio Da não localidade E ao debate Por vezes Acalorado Entre os grandes Cientistas Responsáveis Por essas descobertas Significa que Embora uma coisa Possa ser detectada E ela está local Ela está Ligada A outras coisas Não locais Nesse espaço Tempo Ou não Nesse espaço Tempo Porque obviamente Os experimentos Medem Padrões Locais Ou não locais Mas nesse espaço Tempo Entretanto Também está já Provado bem Recentemente Os padrões De interferência Não locais E não Nesse espaço Tempo Isso significa Que Embora partículas Exemplo Nesse espaço Tempo Em locais Diferentes Uma influencia A outra Existem coisas Fora Desse espaço Tempo Que influenciam Partículas Locais Ou não Locais Ok Então significa Que existem Coisas E coisas Influenciando Outras Coisas Aqui ou lá Gerando Gerando A Sincronização E emaranhamento Quântico De macro De macro Dobramentos Do que se Se chama Consciência E níveis Níveis de interatividade Do que se Chama Consciência São níveis De interação Com padrões De Estados Nota isso Então Certos níveis De consciência Não local Interagem Com estados Locais Já projetados No espaço Tempo Não locais Entre Dois Ou três Quatro Infinitos Localizados No espaço Tempo Mais em Espaços Distintos E não locais E nem no espaço Tempo Significa que existe Uma grande gama De interação Entre as coisas Mas ainda Não existe A relação Causal Descritiva De algo Que se pode Explicar De forma Racional Dizendo Que isto Acontece Por causa Daquilo Até que Algo Maior Que é um Princípio Racional Possa ser Alcançado E para isso É necessário Um Sistema De experiência Chamado Terceira Dimensão De espaço Quarta Do tempo Uma pessoa Mandou uma mensagem No youtube Maria Explica as três Dimensões De tempo E quarto De espaço E uma De espaço Opa Volta São três Dimensões De espaço E uma De tempo É o contrário Calma Que já Vamos chegar lá Então eu peguei Uma fotinho Em espanhol Mesmo Porque as vezes Não me dou conta Que está em espanhol Mas eu já tinha Mencionada Só para trazer Um setting Mind aqui Então quais são As categorias De Kant Kant Explica Sempre Eu uso Esse termo Porque Platão Usava O mesmo Raciocínio Então temos Plant e Platão E Kant falando Kant e Platão Falando a mesma coisa Onde eles dizem Que existe Uma realidade Fundamental Fora Desse Princípio De localidade Espaço Tempo Algo Fenomenológico Se manifesta No tempo E algo Que ele chamava De númeno Que é algo Fora Dessa Realidade Então é o mundo Em si Algo que não É o fenômeno De observação Esse processo É algo Maior Então o universo As coisas Aquilo que engloba Algo maior É o númeno E o fenômeno Só que pra você Observar O que é A priori Que se manifesta Na forma De um filtro No sistema A posteriori Que é onde Estamos nós Que é um fenômeno Algo que pode Ser observado Mensurado Algo que pode Ser nomeado Ocorre um processo De filtragem Através do próprio Cérebro humano Que ele é sensível A certos padrões De informação A certas Definições Que ele mesmo Então foi treinado A dar Recebeu códigos Comandos Informações Desde que a criança Nasce O cérebro O cérebro dela Então foi Trabalhado Para conhecer A certas Coisas E desconhecer Outras Coisas Então o cérebro De um ser Adulto Por exemplo Ele continua Tendo um grau De sensibilidade Mas desenvolveu Ou não Maiores níveis De sensibilidade Digamos que Dentro do cérebro Se desenvolvam Órgãos De sensibilidade Através daquele Processo Que eu mencionei Que é essa Formação neuronal Específica Que gera grupos De neurônios Que oscilam juntos Que trabalham juntos Que buscam juntos Sempre O mesmo tipo De informação E responder Como uma musculatura Positivamente Aquele tipo De estímulo Ou informação Então nós temos Um sistema De filtragem De interpretação E de forma De criar Uma razão O cérebro Cria Uma ilusão Através dos dados Recebidos Ele cria Uma forma Racional De explicar Então ele Projeta Para fora Na verdade Dentro Da cabeça Mas a impressão É que está No mundo externo Uma explicação De algo Que vai na forma De um fluxo Temporal Uma projeção De espaço Tempo Aonde você tem Um efeito Causal Bem explicado Uma coisa Após a outra Se você fizer Um exercício De neurociência Isso é clássico Na neurociência Você coloca Vários desenhos Sabe aqueles De ligar os pontos E vai fazendo Com que a pessoa Enxergue Desenhe um macaquinho Um leãozinho De ligar os pontos Um, dois Vai ligando os pontos E vai criando Os desenhinhos Em certos Desenhos Depois que o cérebro Vai olhando Isso Você vai dando O mesmo desenho E repete Com menos Desenhinhos Menos ligação De pontos A pessoa Nem se toca Nem se toca mais E ela está Enxergando O mesmo desenho Ela precisa Olhar de novo E perceber Que os pontos Em alguns lugares Não estão ligados Então o cérebro Liga os pontos Para ela Ela está vendo Pontos ligados Mas aí o neurocientista Mostra para ela A cartelinha E fala assim Não está ligado O cérebro Ligou os pontos Da mesma forma Que imagens Que são feitas De propósito Em estudos De neurociência Não tem um formato Específico Daquele jeito E o cérebro Dá um jeito De achar Uma finalização Da imagem Justificando Por algo Que ele conhece Como eu falei O cérebro Precisa Sempre Do conhecido Para entregar A razão Por causa Que ele utiliza O seu entendimento Ele utiliza O entendimento Aquilo que ele recebeu Como banco de informação E vai tentar Explicar aquilo Pelo aquilo Que ele conhece Que é o que você Deu a ele Como banco de informação Então ele vai estar Sempre tentando Ajeitar Dentro de um mundo Conhecido Um universo Conhecido Explicando as coisas E é aí Que surge A questão temporal É a forma Como o cérebro Trabalha Para explicar As coisas Que estão Relacionadas Eu chego lá Volta nessa imagem Aqui De conceito De Kant Então eu enxergo No mundo A posteriori Mundo externo Eu enxergo Uma garrafa Só que no meu Mundo interno Eu recebi Inputs Dentro de Um universo Sensível E de um universo Não sensível Para que eu Encontrasse Essa garrafa Então dentro Desse universo Sensível Se utilizam Sentidos Então a gente Utiliza O que se chama De espaço Dimensional Que no nosso Caso São três dimensões Comprimento Altura Profundidade É o cubo Então nós temos Que sempre imaginar Que o nosso universo É um cubo Por isso que Em simbologia De sociedades secretas Nós temos O círculo Que é a esfera Dentro da esfera O cubo E dentro do cubo Saem outras Triangulações Essas são as duas Bases primárias Da manifestação Da realidade Aí O tempo surge Para explicar O espaço Então os aspectos Da sensibilidade Que o cérebro utiliza Para processar E criar Imagens Criar a realidade Que você julga Que é real Ele utiliza Exatamente isso Porque Tempo demanda Existência Então o entendimento Disso Como Kant Bem colocou É a classificação E a separação Distinção Das coisas Pelas categorias Então você tem Espaço Dimensão Tempo Mas você tem Sempre a categoria De quantidade Qualidade Relação Modalidade Ok Então essa é uma aulinha De Kant Mas Kant muito bem Explicou Esse mundo Coloca isso tudo Na prateleira Que já já Nós vamos juntar tudo Esse é o livro Que eu vou usar Para a gente terminar A última aula Do A Mente de Deus Fantástico Não houve livros Só na verdade São quatro Né Esse aqui Tem 200 páginas E são quatro livros Aqui embaixo As crianças É Já vai aparecer Não se preocupe Né Eles são quatro livros E eles juntaram Um banco De 2022 O que é fascinante Não consegui Hackeado Tive que comprar mesmo No Kindle Daqui a pouco Ele aparece Para a gente poder Distribuir mais Baratinho Né Ou seja De grátis Por enquanto Só pagando Então o que você tem aqui É um conjunto De fascinantes Professores De universidade E institutos Científicos Oficiais Com pesquisas E dados Oficiais Mostrando coisas Que nunca antes Foi sonhado Pela academia Claro que isso faz Parte de um plano E claro que há Grandes objetivos Em volta Mas por outro lado Auxilia muito Para compreender Muitas coisas Porque o mundo Apenas Da ciência Né Aquela avaliação Do que eu posso Mensurar E o que eu posso Conhecer Dentro daquilo Que é o fenômeno Não explica o fenômeno Então o fenômeno Não explica o fenômeno O número Associado ao fenômeno E a psique Associada ao fenômeno É que explica O fenômeno Em si Né E a impressão Do fenômeno Ao ser Que não está Aqui Mas se julga Estar Aqui Ok Então esse livro Fala Chama-se Coincidentemente Puxa Eu achei tão sugestivo Eu queria um livro Para terminar A Mente de Deus E o livro que eu acho Chama A Mente de Deus Essa foi demais Né Então A Mente de Deus É a introdução A sede Livros acadêmicos De quatro volumes Intitulado Uma Realidade Maior Esse livro De duzentas páginas Fornece uma nova teoria Apoiada por pesquisas Acadêmicas De que vivemos Em uma realidade espiritual Hello Isso está escrito Por professores Doutores Das melhores universidades Então vivemos Em uma realidade espiritual E virtual Com um Deus Não religioso E que somos Seres espirituais Eternos Esse livro É destinado A aqueles indivíduos Que não desejam Ler as 2.500 páginas Claro que eu comprei Todas Contidas em quatro volumes Né Então Uma maior Realidade É uma série De livros Que é o caso Esses quatro livros Né É uma série De livros acadêmicos De quatro volumes Que visa articular Um novo paradigma Que busca integrar As descobertas Da pesquisa Da consciência E fenomenologia Das experiências Extraordinárias O que nós Do consciousness Da consciência Que é o instituto Consciousness And Contact Research Institute Então consciência E o instituto De contato Cuidado Contato Não quer dizer Apenas extraterrestre Mas claro Que envolve Isso Né Chamamos De modalidades De contato Esse livro Vai ser muito interessante No The Secret Né Pra fazer os paralelos Com os temas Que eu já Soltei por lá Então CCRI Que é a organização É um instituto De pesquisa acadêmica Interessante Comprometido Com uma abordagem Integrativa Muito mais interessante De todo o espectro De anomalias Psicofísicas Então os membros Incluem profissionais Das áreas De astrofísica Física teórica Filosofia Psiquiatria Psicologia Neurociência Sociobiologia Biologia quântica Ciências da informação Para psicologia E médicos Hello Os cinco coeditores Da série De cinco volumes Que é o resumo De duzentas páginas Mais os quatro volumes Desce uma realidade maior A greater reality São astrofísicos De Harvard O que não é uma surpresa Porque a Harvard Tapou no pé Em várias áreas De assim De propósito Doutor Ruth Child Médico Inotável Pesquisador De EQM De experiência De quase morte Doutor De candidato Acho que deve ser Tradução aqui Na UC Berkeley Doutor John Klimo Que a tradução Inventa nomes Professor aposentado De psicologia E PHD Da Brown University Que tem várias pesquisas Esquisitas Realmente E doutor Michael Grosso Ex-professor de filosofia E PHD Da Universidade de Columbia Só as grandes universidades americanas Envolvidas Então Muito interessante Muito interessante Tem muitas coisas Para falar Mas eu só vou focar Aqui no centro Do nosso Né Tema Porque eu poderia Ir para todos os lados Com esse assunto As modalidades De contato São todas As diversas maneiras Pelas quais os humanos Estão perfurando O véu De nossa realidade Multidimensional E tendo contato Com a inteligência Não humana Hello Agora Dizer que é não humana That's the point Né Aí começa Sempre a questão Do pé na jaca Que tudo é O outro É algo lá fora Diferente Daqui Então eles começam bem Mas sempre Enfia o pé na jaca Porque sempre Querem te dar Uma versão Que é o que Mais interessa Para o sistema Que embora Seja interessante Para nós Essa abordagem Porque nos dá Uma realidade Muito maior Sempre tem Um princípio De distorção Porque é O objetivo Da coisa Os outros Né Nada que se Leia Que se perceba Que se conecte São os outros E sim Uma outra versão Através De nós mesmos Que é Uma outra versão Daquilo Que está No centro De toda a projeção E da onde Nós saímos Que é A fonte Né A mente Absoluta Então a evidência De vários tipos De experiências Extraordinárias Sugeram que os humanos Podem estar em contato Com formas superiores De inteligência Superiores e inferiores Para o The Secret É muito interessante Falar em formas Inferiores Então as modalidades De contato São experiências De quase morte EQM Experiências Fora do corpo E FC Note bem que eles Colocam isso Como se fosse Contato com outros Aí seu pé na jaca Porque em todas Essas experiências Existe significado E identificação E reconhecimento De dados Personas E coisas Que aparecem Por aquele Que está tendo A tal Da experiência Portanto O ser Que está tendo Experiência Não está tendo Um contato Com algo Lá fora Que surgiu Do nada Com cara de abacaxi Com goiaba Não É uma coisa Que ele reconhece Que ele identifica Que faz sentido Para ele Portanto É sempre uma questão De emaranhamento Dentro de um fluxo Temporal Que emaranha Estados Dos diferentes De seres Mas que Envolve razão Então Esses são os erros Dessa turma Mas é fascinante Ver que eles estão Batendo uma asa maior Não para o nosso bem Mas por causa do plano Que vem por aí Mas no final Se você aproveitar Todas as coisas Isso Dá um grande aproveitamento É para o nosso bem Conhecer E entender Esse jogo E esse banco De informações Fenômenos aéreos Não identificados OVNI estão no meio Aparições de espíritos Fantasmas Visão remota Experiências Alucinógenas Psicodélicas Canalização Comunicação Pós-morte Meditação mística Sonhos lúcidos Experiências De contato Iniciadas por humanos E diversas outras formas De estados alterados De consciência É quem nos permite Estar em contato Com realidades transcendentes É tão realidade transcendente Que quando eu tenho Um sonho lúcido E eu acho de outra Eu falo Ah, vai passar E desaparece Eu faço isso mesmo Não sou mal educada Não sou eu Mas eu sou mal educada Não sou eu Então Você vê que não é uma coisa Totalmente externa E sim Envolve Como sempre A máquina cerebral Que está lá Trabalhando loucamente Processando loucamente Criando mais ilusões E utilizando mais quadros De estados de distinção Para criar uma síntese colorida Mais interessante Ou menos interessante Que o ser vai vivendo Então a consciência É fundamental Diz ele aqui no livro O CCR Que é esse órgão Argumenta que a mente A consciência São fundamentais E não locais Ok? E que a matéria A energia E a informação Estão em última análise Fundamentadas Numa mente E consciência Ok? Sem reclamações Argumentamos Que a consciência É fundamental É que o nosso mundo físico É uma manifestação Da consciência E não da nossa Realidade física Hum Estamos de acordo A posição filosófica De que a única coisa Que existe É a consciência Ok? Seja lá o que você quer Definir como consciência Mas vamos chamar De consciência Nossa hipótese É que todas As modalidades De contato Estão interrelacionadas Através de uma Manipulação De espaço Tempo Ok? E por definição Podem ser De natureza Interdimensional Falou de dimensão Aí a gente Começa a discutir O termo dimensão De natureza De outras De outros estados Específicos E não exatamente Interdimensional Tá? Como dimensão Definição Clássica Não Se você considera Dimensão Sem considerar Dimensão Espacial E sim Uma dimensão Porque é outra Realidade Ok? Mas interdimensional Não Um fenômeno Argumentamos Que existe Uma série De estados De consciência Ok? Estados Estados É a palavra Que eu mais gosto Estados De fisicalidade Estados Informacionais Estados De consciência Anota no seu caderninho Essa é a frase Mais útil Para você As modalidades De contato Onde podemos Assessar Reinos Físicos E não Físicos Interagir Com formas Superiores E inferiores De inteligência Percebidas Através De nossos Sentidos Comuns Por todas Essas razões Afirmamos Que as modalidades De contato Precisam Ser estudadas Como fenômeno Ok? Como manifestações De uma única fonte Maior De mente E consciência Que apresenta Como a água Vários estados A água Apresenta três Sólido, líquido, gasoso Mas é água Mas ela tem estados E cada estado Tem um padrão Específico Conformacional Um padrão Energético Um padrão Geométrico E um padrão De assinatura Frequencial Ok? Então esses são Os padrões Que diferem estados E carregam Campos de informação A água carrega Pouco campo De informação Depende do ponto De vista Se ela contém Memória Ou não Mas ela Então como um cristal Pode carregar Muita memória Ou sem memória Então digamos Que ela está Sem memória Então a assinatura Frequencial dela É muito simples Mas ela pode ter Uma assinatura Frequencial Extremamente complexa Ok? Então eu tenho Esses três aqui Falta o quatro A imagem Não o livro Ok? Então o que eu quero Que você chama Atenção Agora começa A prestar atenção Dar umas briscadinhas Na bochecha Porque eu não vou Usar esse livro aqui Eu vou fazer Alguns paralelos Com artigos publicados Senão a gente Não sairia daqui hoje E também não é O propósito Dessa aula E deste tema Aprofundar Dessa forma E sim Colocar isso Nos cursos específicos Né? Esse é um assunto Muito interessante Para pegar Alguns pontos Desses livros Para o The Right Brain Outros pontos Desse livro Para a mente De Deus Porque essa história De contar Outros seres Tem a ver Com aquelas Viajadas Dos profetas E etc Né? E também Principalmente Ligado A todo o contexto Do The Secret Né? Que é a questão Das sociedades secretas E o manejo Desde o passado Da humanidade Nunca de seres Superiores E sim De seres Inferiores Então Vamos olhar Aqui Essa imagem Que é Um cubo Portanto Nós estamos Falando aqui Da terceira Dimensão De espaço Onde tudo Sempre acontece Terceira dimensão De espaço É comprimento Profundidade E largura Tá? Então nós temos Três coordenadas Básicas Com uma quarta coordenada Que é a coordenada De tempo Então o que você tem Aqui é um fluxo Esse caninho aqui Parece um cano Mas não é a terra Né? Então você tem a terra Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso? A terra E você tem ela Em vários disquinhos Significa que Em cada Instante Se refere A terra Em uma Posição Do espaço Tempo Significa que Então Ela está Em um Estado Específico Informacional Isso é muito Importante Você entender E que Portanto Esse fluxo É um fluxo Que é visto Como fluxo Temporal Porque é a flecha Entrópica Que você Explica E conhece Como explicação Da ilusão Daquilo que se chama Passado Presente Futuro Porque é o teu Cérebro Que cria A ilusão Do fluxo Porque ele Junta Quadros Informacionais Estados De informação E encontra Uma lógica Para os Ligar Vamos melhorar Isso Calma Não se arranca Os cabelos Ainda Então Todo o tempo É como O presente Esqueci de botar O link Aqui Mas com certeza É a Scientific American Deve ser Scientific American Que é onde eu pego Sempre as coisas Porque eu tenho Assinatura Então assim Todo o tempo É presente Porque Quando você olha Aqui O fluxo Volta para aquela caixinha Você tem o fluxo De tempo Na terceira dimensão De espaço Ok Onde estamos nós Então dentro Da terceira dimensão De espaço Surge a coordenada Do tempo Então essa coordenada Do tempo É um fluxo Ela é entrópica Ela vai em direção A um sentido Ela tem um sentido As pessoas que não encontram O sentido da vida Mas o tempo Tem um sentido Então ele vai Em direção A algo Que significa Que ele vai A lua Você diz A lua Não está Na mesma posição Da terra Então a lua Estava lá atrás E a terra Estava aqui Então eu estava Dizendo que A lua Estava no passado Aqui Da informação Em relação A terra A terra Estaria aqui A lua Estava aqui Então essa seria Informação do passado E que então Uma projeção Do futuro Seria um deslocamento Da lua Em outra posição Mas essa não É verdade Seja a lua Para cá Ou para lá Ela se encaixa Num quadro De informação Portanto A posição Da lua Estou dando Só da lua Para não Confundir Sua cabeça É sempre Um plano Esse plano É um estado Então se a lua Está aqui Ou está lá É um estado Então em cada um Desses estados Quando alinhados Em quadros E na sequência Causal Você chama De passado Presente E futuro Vai melhorar Nós vamos melhorar Isso aqui Isso aqui é muito complicado Para vocês Né Eu vou tentar aqui Uma explicação Peguei pedaços De artigos Para melhorar Para você A distinção Diz aqui Esse artigo Entre passado Ou futuro E o passado Ou o futuro É ilustrada Graficamente Que é daquela imagem Lá atrás Imaginando um filme De Digamos Ah Essa outra imagem Digamos Essa é a informação clássica Da entropia Né Quando o ovo Cai da sua mão Ele quebra Você não pode Desquebrar o ovo A menos que seja O mago Merlin Né E trazer de volta Para a sua mão Porque existe Uma entropia A entropia é O ovo caiu E quebrou Não há como Romper O fluxo Daquilo que se chama Fluxo temporal Porque ele tem sempre Porque ele tem sempre Uma direção Ele não volta Porque o seu cérebro Trabalha dessa forma Ele te dá uma direção única Por isso que você tem A ilusão De um processo De envelhecimento Então você tem um processo Temporal Um processo Que inicia E um que termina Reverter isso Devido a forma Como o cérebro Trabalha E você então Cria E interage Com um programa Esse programa Trabalha dessa forma Ele é projetado Pelo seu cérebro Então você não consegue Mudar isso A não ser Flexibilizar Isso Alcançar um grau De liberdade maior Mas certas coisas Não são mutáveis Se o ovo Cair da sua mão Ele cista a tela E ele quebra Você não consegue Desquebrar o ovo Então vamos lá Põe essa imagem Na cabeça Para você entender A distinção Entre passado Ou futuro E O passado Ou O futuro É ilustrada Graficamente Imaginando um filme Que Digamos um ovo Caindo no chão E quebrando Ok Então vamos com ele Se o filme fosse Passar de trás Para frente No projetor Todos veriam Que a sequência Era irreal Igual fazem de vez em quando Em filmezinho Engraçadinho Fazendo gracinha Né Agora E a gente acha Engraçadinho Exatamente Porque Não é isso Que naturalmente Nós vemos Né Mas seria possível Fazer isso Agora imagine Se a tira De filme Então você tem um filme Sabe aqueles filminhos Que eu mostrei no começo Aqueles filminhos velhos Lá do carretel Né Foto 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 Que botava no carretel Jogava luzinho E assim a gente A gente viu O cinema 24 quadros por segundo Interessante É que o teu cérebro Processa 30 quadros Por segundo Ele não processa Mais que 30 Quadros Por segundo Se tiver muitos Quadros passando Isso também são Testes de neurociência E tem muito filme Até no Em documentários Mostrando Que se a informação For muita visual O cérebro Como eu falei Nas aulas anteriores Seleciona O que ele conhece E reconhece E dá prioridade E joga fora O que ele não considera Prioridade Ou importância Ou aspecto De sobrevivência Então ele traz Para frente E põe os 30 Quadros por segundo Que ele processa Apenas aquilo Que ele capturou Como informação Interessante Mas ali tinha Um cenário enorme Acontecendo várias Coisas ao mesmo tempo E o cérebro Não conseguiu capturar Mas se você Fizer hipnose Você tem 30, 90 120 quadros Por segundo E no Estado consciente A pessoa se lembra Daquilo que ela Processou Conscientemente De 30 quadros Por segundo Então Nós vamos Voltar Para o cinema E digamos Que então Lá A tira de filme Fosse cortada Os 24 Do cinema É 24 quadros Então os 24 Quadros por segundo Fossem cortados Embaralhados Aleatoriamente Seria uma tarefa Simples Para alguém Reorganizar a pilha De quadro Se ela conhecesse O filme Em uma sequência Ordenada Corretamente Com o ovo Quebrado No topo Da pilha E o ovo Intacto Na parte Inferior Então ela pega O filme Do ovo Que estava caindo Então ela pega Esse filme Ela sabe que Começa na mão Da pessoa E aí Começa a cair Então ela usa A cabeça A altura da pia Proximidade Do chão Então ela monta Remonta Isso De forma Entrópica Então seria uma tarefa Simples Para alguém reorganizar O tal do filme Que cortaram os quadros Do filme Em uma sequência Ordenada corretamente Com o ovo Quebrado no topo Da pilha E o ovo Intacto Na parte Inferior Essa pilha Vertical Retém A simetria Implicita Na seta Do tempo O que é a simetria Temporal Passado Presente Futuro Porque forma Uma sequência Ordenada No tempo No espaço Vertical Só que não existe A simetria Temporal A não ser Quando o cérebro Cria o fluxo Porque Nenhuma informação Nenhum estado Está de fato Em um fluxo Até que seja Colocado nele Então toda informação Todo estado Existe aleatoriamente Como você ir ao supermercado Que ele montar um bolo Então as coisas Estão nas prateleiras Separadas A massa Os ovos Os recheios Os gostosuras O chocolate As coberturas Então Aleatoriamente As coisas Estão disponíveis Em prateleiras Vamos dizer assim E é o ser Que carrega Aqueles elementos Que então Cria Um bolo Então é isso Que o seu cérebro faz Ele pega Estados Um ovo é um estado A farinha é outro estado O leite é outro estado O chocolate é outro estado O fermento é outro estado A cobertura é um outro estado Ele pega estados Daquilo que são Campos de informação Classificadas Classificadas Como definições Daquelas categorias De Kant Quantidade Qualidade Intensidade Aquelas coisas todas E o cérebro então Ordena isso Em uma flecha De uma forma que Cria essa ilusão temporal Provando que a simetria Do tempo Que é essa história De que as coisas Não estão alinhadas Elas estão fora Mas então passado Presente e futuro É na verdade Uma propriedade Dos estados Do mundo Então você jura Que isso acontece Aqui Seja lá o que For aqui E não uma propriedade De tempo Como tal Então não é necessário Que o filme Seja realmente rodado Como um filme Para que a flecha Do tempo Seja discernida Então Essa Filmagem Que você cortou Que o ovo Estava caindo Você filmou E caindo Cortou os quadros Jogou Ela continua existindo Como quadro de informação Falta apenas Remontá-la Para você Justificar Aquilo daquela forma Anota isso No caderninho Dado que a maioria De as análises Físicas E filosóficas Do tempo Não consegue Descobrir Qualquer sinal De fluxo temporal Ficamos Ficamos com Uma espécie De mistério Diz ele aqui A que devemos Atribuir A impressão Poderosa Universal De que o mundo Está num estado Contínuo De fluxo Alguns Investigadores Nomeadamente O químico Elia Prigogine Que é bem Conhecido Já falecido E galardeado Com o Nobel Afirmaram Que a física Sutil Dos processos Irreversíveis Que são esses Entrópicos Você não pode Reverter o ovo Quebrado Você não pode Desquebrar o ovo Torna o fluxo Do tempo Um aspecto Objetivo No mundo Então Que o cérebro Cria essa ilusão Sequencial E utiliza Estados de coisas No espaço E tempo Você então De forma A organizá-la De maneira Racional E causal Uma coisa Justificando A próxima coisa Que justifica A próxima coisa Faz com que Você tenha Essa ilusão De sequência Mas eu e outros Argumentamos Diz ele aqui Que é algum tipo De ilusão Sem dúvida Nenhuma Afinal Não observamos Realmente A passagem Do tempo O que realmente Observamos É que os estados Posteriores Do mundo Diferem Dos estados Chamados De anteriores Dos quais Ainda Nos lembramos Então o fato De nos lembrarmos Do passado E não Do futuro É uma observação Não da passagem Do tempo Mas da Assimetria Do tempo As coisas Estão separadas Né Os estados Estão separados Eles não são Simétricos Eles são Assimétricos Nada além De um observador Consciente Registra o fluxo De tempo Um relógio Mede a duração Entre eventos Da mesma forma Que uma fita métrica Mede distâncias Entre lugares Não mede a velocidade Com que um momento Se sucede A outro Portanto Parece que o fluxo Do tempo É subjetivo E não objetivo Bingo Então você chama De tempo objetivo Que o relógio Mede Mas o relógio Mensura Uma coisa Que de fato É medida Objetivamente De uma situação Subjetiva Vivendo no presente Vamos continuar Eu fui pulando pedaços Porque se eu pegasse O artigo inteiro A gente ia ficar Aqui até a manhã E é o que nós vamos Fazer no curso Então essa ilusão Clama por explicação O que é viver no presente E essa explicação Deve ser procurada Na psicologia Então eles juntaram Neurofisiologia Psicologia E talvez Na linguística Bingo Ou na cultura A ciência moderna Mal começou A considerar A questão De como percebemos A passagem Do tempo Só podemos especular Sobre a resposta Pode ser algo A ver com Ter algo a ver Com o funcionamento Do cérebro Totalmente Se você girar Várias vezes Uma criança Fica girando Várias vezes Dando volta Dando volta E parar Repentinamente Brincadeirinha de criança Vai ficar tonto Subjetivamente Parece que o mundo Está girando Em relação a você Mas a evidência Dos seus olhos É bastante clara O mundo Não está girando Mas ele parece Estar girando Porque o movimento Aparente Do ambiente É uma ilusão Criada pela rotação Do fluido No ouvido Interno Talvez o fluxo Temporal Seja Exatamente Isso Uma rotação Um padrão De energia Que se forma Através da Correlação Desses Estados Que eu chamo De quadros De memória Então Existe um padrão De uma projeção Essa projeção É um campo Esse campo Então Sim Surge um fluxo No campo É onde Se experienciam E se conectam E se emaranham Racionalmente Casalmente Quadros De informação Que são chamados De estados Existem dois aspectos Da assimetria Temporal Que podem Criar A falsa impressão De que o tempo Está fluindo A primeira distinção Termodinâmica Entre passado E futuro Como os físicos Perceberam Nas últimas décadas O conceito De entropia Está intimamente Ligado Relacionado Ao conteúdo De informação De um sistema Por essa razão A formação Da memória É um processo Unidirecional Então quanto mais Informação Mais quadros De informação Quanto mais Estados De distinção De coisas São apresentados No seu cérebro A energia Aumenta Gera Entropia Que então Gerará Novos Fluxos Temporais Significa Que volta Naquela imagem Que eu dei lá N igual a 10 Tentando desenhar Um senhorzinho Com os algoritmos Que lá era Aquele vídeo De Fourier Que os alunos Que me seguiram Prestaram atenção N igual a 10 N igual a Sei lá 150 Não lembro Mas o número N igual a 15 e tanto A imagem Se forma Em 15 e tanto E N igual a 10 Tinha lá Uns borrões N Sei lá 150 Tinha um pouco Mais de forma E N Sei lá 15 e tanto 150 Tem então Uma formação Mais clara Significa Que A energia Transforma Por mais Por mais Quadros de informação Mais estados De distinção É necessário Um maior fluxo Energético Para poder Ordenar De forma Causal Uma estruturação Maior E fluxos Mais intensos Para estruturar Esse tipo De coisa De forma Causal Por isso que eu digo Quanto mais Informação A pessoa tem E mais Mais bem O seu cérebro Processa Maior O nível De energia Esse ser Tem E maior Capacidade De conectividade Vou usar a linguagem De eles Que eu não gosto Muito desse termo Mas Conectividade Com outras Dimensões Porque Ele está Em fluxos Variados E ele Está criando Rotas Alternativas Temporais É mais ou menos Essa série Que é ridícula Mas Alguma pontadinha Interessante Que é A do Loki Que é a tal Do problema Do fluxo Do tempo Então Você tem fluxos Que então Serão Criados Alternativos E esse é um Dos objetivos E deveria ser Um objetivo Do ser humano Dominar Isso em sua mente Para saber Que ele é E eu sempre digo Sempre disse E você tem que Estar de prova disso Basta ver meus vídeos Que a mente Humana É uma máquina Do tempo Ok E o que eles Estão dizendo aqui É exatamente isso Né Que o cérebro Está O tempo todo Fazendo e dando Razão E criando Então Uma ilusão De Máquina Do tempo Então Uma segunda Possibilidade É que a nossa Percepção Do fluxo Do tempo Esteja ligada A alguma Forma De alguma Forma A mecânica Quântica Claro que está Foi percebido Desde os primeiros Dias Da formulação Da mecânica Quântica Que o tempo Entra na teoria De uma maneira Única Bem diferente Do espaço O tempo Aparece Na mecânica Quântica Quando o fenômeno É percebido Porque antes O fenômeno Não era lido Não era percebido De repente Surge Um fenômeno Aleatório Ou não Como eles dizem O tempo Surge Naquele momento Então O papel Especial Do tempo É uma das razões Pelas quais Se revela Tão difícil Fundir A mecânica Quântica Com a relatividade Geral O princípio Da incerteza De Heisenberg Aquela história Que uma partícula Pode aparecer aqui Ou pode aparecer ali E é aleatório E ninguém sabe por quê Porque não consegue Prever É uma coisa Que está mudando Na computação Quântica Mostrando Que sim Você consegue Fazer Previsões Só que o processamento Tem que ser Processamento Quântico E não Zero e um Por isso que Heisenberg Diz Que o gato Que entrou numa caixa Tinha veneno Ele pode estar vivo Ou pode estar morto Mas isso é porque Você está considerando Zero e um Agora no princípio Quântico De um processamento Quântico As probabilidades São muito maiores E as tendências Dependem de um monte De fatores De interferência Então volta O princípio Da incerteza De Heisenberg Segundo o qual Natureza É inerentemente Indeterminista Implica um futuro Aberto E nesse caso Um passado Aberto Esse indeterminismo Se manifestaria Então Mais visivelmente Numa escala Atômica De tamanho Que determina Que as propriedades Observáveis Que caracterizam Um sistema físico São geralmente Indecisas De um momento Para o outro E essa não é A realidade Então você diz Que é indeciso Porque você Não domina O processamento Da coisa Mas quando um Observador humano Faz uma medição Que é a tal Daquele Slit test Double slit test Como fala em português É o teste O teste da dupla fenda Então quando você tem O teste Da dupla fenda Você projeta partículas Através de duas fendas E encontra Não duas partículas lá E sim Princípios De interferência De ondas E encontra Vários níveis De interferência Na parede Que deveria encontrar Apenas duas partículas Batendo Então quando um Observador humano Faz uma medição Obtém-se um E apenas Um resultado Por exemplo Um elétron rebote Será encontrado Se movendo Numa direção Única Né Numa determinada Direção No ato de medição Uma realidade É única E específica Ela é projetada A partir de uma Vasta gama De possibilidades Então quando você Observa uma coisa Você está num universo De zero e um Esse é o que você Percebe E é isso que você Obtém Numa medição Mas a mente Não está nisso A mente Te entrega Isso O cérebro Processa Múltiplas possibilidades E te entrega Zero e um Então na mente Do observador O possível Faz uma transição Para o real Então o futuro Aberto para o passado Fixo Que é precisamente O que entenderemos Por fluxo Do tempo Então não há acordo Entre os físicos Sobre como ocorre Essa transição De muitas realidades Potenciais Para uma única Realidade Então nós temos Um universo quântico De múltiplas realidades E uma delas É que se manifesta Muitos físicos Argumentaram Que isso Tem algo a ver Com a consciência Do observador Então vou melhorar É o próprio estado Do observador No momento Da observação Como ele também É um estado E ele pode ser Definido como Uma assinatura Frequencial Então ele é Um estado Informacional Entendido como Uma assinatura Frequencial Você e eu Temos assinaturas Frequenciais Diferentes Mas eu mesma Tenho e desenvolvo Assinaturas Frequenciais Diferentes A cada campo De informação Que eu processo E gero cognição Então eu estou Sempre Em um estado Novo Uma assinatura Nova Então em cada Observação Que eu faço Eu produzo Um efeito Distinto Se eu Me altero Através Da alteração Gerada em mim Por informações Mas e se eu olho Sempre a mesma coisa A pessoa repete A mesma vida As mesmas Reclamações Faz todo dia A mesma coisa Só vai Nos mesmos Lugares Só come As mesmas Comidas E só aceita Um campo De informação Restrito Que está baseado Nos mesmos Dogmas Nas mesmas Crenças No mesmo Campo De segurança Mesmo que seja Completamente inseguro Mas é o que Ela conhece A assinatura Frequencial Dela Entregará Algo Novo Espacialmente Espaço Temporalmente A resposta É Não Essa pessoa Viverá O tempo Todo Manifestando Aparências Talvez Distintas Porque a flecha Do tempo Deve ser Justificada De forma De entregar Observações De passado Presente Futuro Mas Ela continua Recebendo E produzindo Respostas Nos mesmos Estados Que significa Os mesmos Algoritmos De informação Significa que a vida Dela A vida da humanidade Que repete sempre a mesma coisa É sempre a mesma E ela não cria Um novo espaço Tempo Um novo mundo Uma nova alternativa Uma nova assinatura Frequencial Um novo estado Se o estado Da humanidade É sempre o mesmo Ela não cria Um estado Distinto Para ocupar Um fluxo Diferente E para Inclusive Ocupar Um novo espaço Tempo Então continua Com base no fato De que é o ato De observação Que leva A natureza A tomar Uma decisão Agora se eu sempre Sou o mesmo Observar a mesma coisa Eu recebo sempre A mesma resposta Alguns gostam disso Alguns investigadores Como Roger Payne Rose Da Universidade de Oxford Sustentam que a consciência Incluindo a impressão Do fluxo temporal Pode estar relacionada Com processos quânticos Que ocorrem no cérebro Que foi A teoria deles Dos microtúbulos Do cérebro Que é uma teoria matemática Que foi Evidenciada em vários instantes Por experimentos No cérebro Especialmente Em experiências De quase morte E por aí vai Embora os investigadores Não tenham conseguido Encontrar provas De um único órgão Do tempo No cérebro Os investigadores Ele escreveu isso Eu achei interessante Mas nesse artigo Deve ter em outros lugares O cérebro Não tem um órgão Do tempo Mas tem os Osciladores Temporais E aí está O problema Da questão Da anestesia Então anota já Isso no seu caderninho Porque vai chegar lá Daqui a pouco Então os osciladores Temporais Você tem Certas estruturas Que algumas delas São estruturas Piramidais Por acaso Não é São cristais Que criam No cérebro Uma oscilação Que cria O fluxo De tempo Ok Então isso não está Nesse artigo É uma pequena Escorregada Ok Mas Com certeza Deve ter outros Embora os investigadores Não tenham conseguido Encontrar provas De um único Órgão Do tempo No cérebro Como por exemplo Córtex visual Pode ser que Trabalhos futuros Identifiquem Os processos cerebrais Responsáveis Pela nossa sensação De passagem Temporal É possível imaginar Drogas Que possam Suspender Aí nota do caderninho Drogas Que possam Suspender A impressão Do sujeito De que o tempo Está passando Na verdade Alguns praticantes De meditação Afirmam ser capazes De atingir Tais estados Mentais Naturalmente Basta você Entrar em estado De bliss Sem precisar Entrar nesse estado Tão fantástico Um estado De De Best excitement Como se diz em inglês De estar realmente No prazer Da coisa Desenvolvendo algo Uma senhora Que está Desenvolvendo Um tricô Que ela está Totalmente Envolvida No tricô Dela Sem pensamentos Ela limpamente Ela entra Nesse estado A senhora Que está fazendo Um bolo Eu que estou lendo Artigos Eu entro Nesse estado Todo mundo Entra num estado De bliss De alguma forma Ou outra E a bolha Temporal É distinta E se a ciência Conseguisse explicar O fluxo Do tempo É o que acontece Com essa bolha Temporal Dilata Quando você Volta assim Você fez um monte De coisa E você Como é que eu fiz Tudo isso Você olha o relógio Sei lá Passaram-se Duas horas Mas foi a produção De um dia inteiro Ou mais Em condições normais Né Então Isso é Uma dilatação Do espaço Tempo Porque aumenta-se Um teor De plasma A pessoa Expande Dentro de uma bolha De plasma Efetivamente Ele aumenta A frequência Dela Né Sua frequência Mas eu falo frequência Para vocês poderem entender Então ela cria Essa bolha Você pode criar Essa bolha E você vive Nessa bolha E altera Muita coisa Inclusive Cria muitos Princípios Muito interessantes Aquilo Eu não vou falar Vocês vão gerar Mente e mitos Aquilo que algumas sociedades Secretas Utilizam Como conceitos Não vou colocar Senão vocês começam Disparar do racional Para o irracional E se a ciência Conseguisse explicar O fluxo do tempo Talvez Não nos preocupemos Mais com o futuro Ou nos lamentemos Pelo passado As preocupações Com a morte Podem tornar-se Tão irrelevantes Quanto as preocupações Com o nascimento Cuidado com isso A expectativa E a nostalgia Podem deixar De fazer parte Do vocabulário humano Acima de tudo O sentido de urgência Associado a grande parte Da atividade humana Pode evaporar-se Não seríamos mais escravos Do apelo De Henry Wadsworth Longfellow Para agir Agir No momento Presente vivo Pois o passado O presente E o futuro Seriam literalmente Coisas do passado Bonito Poético Mas a questão De Esse artigo Nessa Scientific American Peguei Exatamente Dessa publicação Antigo Mas interessante E aí você vê Que aquilo lá É mais antigo O artigo O livro É de 2022 O artigo Que eu peguei Mostrando Que eles estão tocando Esse assunto Faz tempo Mas em grupos isolados É que aquele livro Que eu mostrei pra vocês A Mente de Deus Ele está integrando Várias áreas Do conhecimento Pra juntar A gente tem as publicações Sempre por áreas Separadas Né Aqui um artigo Na área de filosofia Falando do conceito Do cérebro Em fluxo Né E ele é de 2019 Eu não peguei ele Porque no final Ele fala Da questão Do fluxo Que é o fluxo energético Do corpo Então não está falando Apenas a questão temporal Mas quando você Compara a planária Com o ser humano Isso não está do artigo Então eu peguei Essa foto Só porque eu quis Fazer essa comparação Pra vocês O fluxo de energia No ser humano Começa no coração E não no cérebro O centro É o primeiro órgão Que se forma Né E a criança O embrião Vai se desenvolvendo Se desdobrando A partir desse centro Que se torna Esse centro magnético Do coração E não o cérebro Quando você pega Uma planária O centro magnético É o cérebro Porque ela não tem Uma coisa chamada Coração Tanto que Se você cortar A planária Ela continua Irradiando plasma Você corta O rabinho dela Por aqui E você Faz uma foto Kirlian dela O plasma dela Continua ativo O campo de informação Dela continua aqui E ela vai fazer Crescer O rabinho de novo E vai voltar A ficar Do mesmo jeito Porque ela continua Manifestando A existência De um rabinho De uma cauda Que é o termo Mais correto Não tem o rabinho Uma cauda Ela continua manifestando A existência da cauda Mesmo quando a cauda Foi retirada Porque o centro Eletromagnético Dela está aqui Então as partes Retiradas Continuam gerando A manifestação Não física Embora a plasma Seja o quarto Estado da matéria Não física Na matéria Da forma como você conhece Na forma sólida Mas na forma Etérea Ou é na forma Desse campo Eletromagnético Cujo estado Primário Da formação Da matéria É o estado Anterior Que é o estado De plasma Todo o resto Vem posterior Plasma não é o último estado É o primeiro estado Já no ser humano Esse centro Está aqui no coração Então o cérebro Trabalha de maneira Diferente No ser humano Do que em uma planária E as funções São distintas Então esta É realmente Uma máquina Do tempo Que nós temos A engraçada Cabeça dela Que são os centros Nervosos Que são exatamente O cérebro E como ela é meio vesga A planária É muito engraçada O desenho da planária Vesga É muito engraçado No edito antigo Essa é a representação Do cérebro Então é assim Que se escrevia Cérebro E eles já identificavam O cérebro Dessa maneira Tem muitos artigos Interessantes Mas para essa aula Aqui Já estourei o tempo E vou tentar Só sintetizar aqui Então nesse outro artigo Aqui da Neuroscience News Diz É de 2023 O cérebro Funciona Como uma câmera De ressonância 2023 Ok? Dizendo Já se passaram Mais de 20 anos Desde que os estudos E neuroimagem Neuroresonância Magnética Mostraram que realmente O cérebro tem Sistemas de oscilação Que certas áreas Do cérebro Trabalham juntas Para criar sistemas Específicos Em um determinado momento Né? Vou pular um pouquinho Essa parte da ressonância Magnética E vou pular Para cá Então nesses campos De leitura De ressonância magnética Eles viram Quando vimos Pela primeira vez Os vídeos Da atividade cerebral Que isso há 20 anos Atrás começou E um dos que lideraram Todo esse processo Aquele psiquiatra Que eu mostrei para vocês Doutor Daniel Amen Que fez imagem De mais de 60 mil pessoas Mostrando fluxos Interessantes E outros entraram no sistema E eles viram que Os fluxos cerebrais São fluxos Que criam como ondas No oceano Né? A forma como isso fez Eles fizeram Uma resolução temporal De 26 imagens Por segundo Daquelas imagens Geradas pela Ressonância magnética E assim Eles obtiveram 16 mil imagens Por varredura De 10 minutos Em vez de 600 imagens Na resolução típica De uma imagem Por segundo Que então Eles aumentaram O número de resoluções E conseguiram ver Ao aumentar A resolução Eles verificaram Ondas Como um oceano Dentro do cérebro Então quando vimos Pela primeira vez Os vídeos Da atividade cerebral Registrada Vimos ondas Claras de atividade Como ondas No oceano Se propagando Em padrões complexos Dentro do córtex E do estriado Uma região subcortical Do cérebro Diz Cabral Português Bolsonaro E descobrimos Que os sinais Poderiam ser descritos Pela superposição De um pequeno número De ondas Estacionárias Macroscópicas Ou modos Ressonantes Oscilando no tempo Então notavelmente Cada onda Estacionária Cobriu as áreas Estendidas Do cérebro Com picos Distribuídos Em estruturas Corticais E subcorticais Distintas Formando Redes Funcionais Antes de Seu cérebro Ter toda Uma nova Estrutura Neuronal Fluxo Surge Para criar A estrutura E ao mesmo tempo A estrutura Conduz Novos sistemas De fluxos Possíveis Que conduzem A novos sistemas De estruturas Então a fisiologia Cria A anatomia Então toda vez Que você Exercita O seu cérebro Pega estudos Por exemplo Coloca em ação Desafio A sua mente Ao conhecimento Você está aumentando Esses fluxos Mesmo que você Não tenha ainda Toda A neuroplasticidade Criada por grupos Que se reúnem Para processar Aquele assunto Específico Você já está Criando um sistema De fluxos De energia Que estão Facilitando E induzindo Uma nova Formação Então Você vai Induzir A formação De uma nova Rede E essa nova Rede disponível E funcionando Disponibiliza Um maior fluxo De energia Ser possível Então uma coisa Gera outra coisa Que eu sempre digo Basta começar E o que acontece É que Aqui vem Uma questão Muito interessante E não muito interessante Na verdade Porque estão Falando E dizendo Essas maravilhas Dos anestésicos Isso aqui Bati o olho E falei Hello Estados patológicos Eles também descobriram Que o aumento Da quantidade De anestésicos Porque os testes Foram feitos Que eu pulei Aqui os ratinhos Para então Ver essas Redes Funcionais Cerebrais Eles fizeram Um estudo Pegando grupos De ratinhos E injetando Quantidades Distintas Anestésicos Uma mais leve A outra mais intensa E a outra profunda Colocando o ratinho Num estado profundo Com anestésico E notaram então A mudança Das condições Oscilatórias E de relação Neural Em certos grupos De sistemas Neuronais Que oscilavam juntos Aí vem o artigo Dizendo Isso seria interessante Para estados Patológicos Então eles também Descobriram Que o aumento Da quantidade De anestésico Reduz o número A frequência E a duração Das ondas Estacionárias Ressonantes Significa que Numa pessoa Saudável A injeção De anestésicos Diminui A sua atividade Cerebral Em ondas Ressonantes Significa que Te transforma Cada vez mais Em um zumbizinho Você fica Desconectado Vai se desconectando E não percebe Tá? Porque se você Vai no médico E tá com dor Na coluna E ele te falou Que injetando anestésicos Isso desaparece Dor nas juntas E etc E você sai de lá Feliz Depois de 10 Inseridas Nas suas costas De anestésico E sai todo feliz Porque as dores passaram Você talvez não perceba O que aconteceu Com o seu cérebro Né? Então o que acontece É que a pessoa Vai se desligando De possibilidades De ser a máquina Do tempo Bom, se a pessoa Tá no piloto automático Mesmo faz tempo Não faz grande diferença Porque a grande maioria Hoje vive No pilotão automático Né? Agora se a pessoa Tem um estado Maior de consciência Um nível maior De conectividade Ela injeta Esses anestésicos A tendência é Ir bloqueando Essas ondas Estacionárias Ressonantes Então eles acharam Interessantes Bloqueios de bloqueios De ondas estacionárias Mas o 0 e 1 Ela tá vendo Vários estados Simultâneos De interação Com ela Ao mesmo tempo Coisa que este cérebro E este ser Não foi feito E não foi treinado Pra saber interagir Com isso Né? Injetando no corpo Doidamente Os anestésicos Anestésicos do bem Né? Então essas redes Funcionais Parecem interrompidas Em vários distúrbios Neurológicos E psiquiátricos Quando injeta Esses anestésicos Então se confirmado Em humanos Ela especula Seus resultados Também podem levar Ao uso De modos Ressonantes Como biomarcadores Para doenças Estão querendo injetar Anestésicos Na gente De tudo Que a gente Por quê? Porque isso faz Com que a nossa Máquina do tempo A nossa máquina Cerebral Seja tirada Então eu comecei Com o perfil De vários cursos Ao mesmo tempo E terminei Trazendo vocês De volta Pro The Right Brain Que é o curso Que diz Vamos cuidar Do nosso cérebro Vamos proteger A saúde mental E física Vamos impedir Que esses planos Entrem em reação Mas eu mostrei Para vocês O poder Que nós temos E como desenvolver Esse fluxo Da mente Não local É o que eu dou De receita Para vocês O tempo todo Acho que eu não Preciso explicar Né? O desafio É sair Desse Mesmíssimo Ponto De foco Que a grande maioria Da humanidade Passa o tempo Todo Foco Lixo E passar Para um foco Relevante De grande Poder De ação Que é a transformação De todo esse Mecanismo Que eu venho mostrando Para vocês Nas aulas Mais do que isso O que eu posso fazer? Já mostrei Expliquei Desenhei Ensinei Agora você tem Que fazer A sua parte A sua parte É entrar nisso De cabeça E fazer um trabalho Por você Porque senão Eles vão te bloquear Como estão bloqueando O tempo todo Até que te transformem Em uma ameba Coisa que parte Grande da população Do mundo Já aceitou ser Ok? Então Ângela Amor Quem somos nós? Ai, ai, ai Ângela Volta pelos meus vídeos Vai assistindo Acabei de paraquedas Mas você precisa Começar Nos vídeos Do canal Estudando Estuda essa série aqui Que nessa série aqui Eu já expliquei Muito sobre isso Estou constantemente Explicando Sobre isso Mostrando De diversas maneiras Ok? Então Larga as outras coisas Se insere de cabeça Nisso aqui E você mesma Vai entender Quem Somos Nós Ok? É isso, pessoal Perguntas Próxima aula Aula sete de sete Amanhã Quarta-feira Só Às vinte horas Da noite Uma aula Fantástica Tá? Incrivelmente Relevante Que liga com esse assunto Aqui que eu estou Agora soltando Para vocês Então esse assunto Vai ser muito Melhor Desenvolvido Nesses cursos Que fazem parte Do combo Aqui Que é A mente solar Que você vai poder Se inscrever Na quinta-feira É das nove Da manhã Às dezoito Horas Exatamente Porque é sempre A campanha De outro Que a gente faz Nós lançamos Um combo Com dois cursos A mente De Deus Junto Com o The Right Brain E eu expliquei Nessas aulas Todas Como os dois Se casam Tão bem Ok? Qualquer curso Meu se casa Muito bem Porque todos eles São complementos Dos outros Mas esse assunto Da forma como Eu construí Para vocês É extremamente Esclarecedor Deixa eu ver Sheila querida Nessa bolha Inclusive conseguimos Maior e mais Eficaz Produtividade Sem dúvida Marcela Medeiro Se eu Permaneço Em constante Dúvida Nada Vai mudar Será Escolhido Para mim Correto Como sair Do estado De dúvida E sair Da inércia Uau Adicionando Informação Filha A informação Relevante A informação De qualidade Você tem que Construir Uma nova mente É o que eu venho Explicando Uma nova rede Neural Só se faz Através De um campo Novo De informação Esse desafio Você está na dúvida Porque te falta Campo de informação Quanto mais A gente mergulha Nisso Mais certo Fica E mais vai validando Com esse tipo De estudo Hoje eu bato o olho E valido com uma coisa Bato o outro olho E valido com outra coisa Vai dando mais Do mesmo E no mesmo Profundidade Quando você tem Informações rasas Você não vai ter como Sair da dúvida Ok Deixa eu ver aqui A Sheila falou De novo Para que aconteça A real capacidade De melhorar As escolhas É necessário Aumentar Sempre E de modo Intenso Nosso banco De dados Bravo É isso Muito obrigada A todos aqui Que estão Falando coisas Gentis Camila Está falando Estou tentando Reprogramar Minha mente De um trauma Psicológico Pelo momento Do agora Pois é Então enquanto você está Olhando para o trauma Você não reprograma nada Você resolve traumas De cima para baixo E não frontalmente Então primeiro Melhora o seu ser Para expandir o seu ser E o conhecimento Sobre si mesmo Para depois você olhar Para ele E o reduzir Com facilidade Angela Morse Essa história Nidiburi Está se aproximando É tudo invenção Claro que sim Angela Claro que sim Está chegando Desde que eu nasci E faz tempo Edirine Marcolino Ops Caí Mas estou de volta Você caiu Angela Quem somos nós Já falei Silvia Volbert Quem somos nós Há um documentário Da Mitty Goswami Mais outros com esse nome É ok Para começar É Serve Vanusa Cavalcante Botox Seria um tipo de anestésico Claro que sim É uma Toxina Que eu francamente Digo Nunca Injete isso Na sua Carinha Ok Cecília Costa Estou focada aqui Em aumentar Meu banco de dados E como sempre Fascinada Com cada conteúdo absorvido Eu que agradeço você Angela Amor Somos apenas Personagens Como no show De Truman Angela Para eu resolver O seu problema Que você está Na pergunta básica Você tem toda Uma série De webinários Normes Aqui nesse canal Volta um ano Para trás E comece a segui-los E você vai entender Isso Ok Se você quiser Realmente entender Isso Você precisa De um banco De dados Os webinários Vão te ajudar E os cursos Muito mais O alto A frequência Diz Alimentos Fermentados Tem inúmeros Benefícios Do microbioma Intestinal Tem Com certeza Esse é um assunto Do curso Source Code É muito bom E ajuda bastante Silvia Woolberg Muito obrigada Ni Professor Existe Para Looking Glass Through The Looking Glass Que é o Filme que a outra Está falando Que é o Quem somos nós Né Através Do vidro Olhar Através do vidro É um termo em inglês Denise Oliveira Parabéns Muito obrigada Antipositivista Imperial Conhece Alcione Giacomiti Não Não sei quem é Mas esse aqui Era como é bom Te ouvir Muito obrigada Obrigada a vocês Deixa eu ver aqui O pessoal do Insta Tiago Contro Hoje eu olho Para o mundo Material E consigo Ter o vislumbre De que ele É mental Ótimo Antônio Lopes Professora Teria uma outra Forma didática De explicar O tempo Tem vários cursos Meus Que eu mostro Isso de muitas Outras formas Desde o código Da vida Ixi Tem um monte Então esses cursos Na área de física Então começa pelo física Quântica de Deus Que é o Beabazão E já explica Isso lá Tá Bem no Beabazão Começa pelo física Quântica de Deus Depois você dá um pulinho Para o curso O código da vida Ou a origem São cursos que sempre Voltam nesse assunto Ok Deixa eu ver aqui Ângela Tá falando Que estão dizendo Que essa realidade Está sendo desconstruída Isso é real Estão desconstruindo Essa civilização Ângela Tá É isso que estão Desconstruindo Essa civilização Está sendo liquidada E a ignorância Em tais São indicados Então altamente Recomendado Sol carneiro Seus conhecimentos São mais que brilhantes E mais que qualquer Metal precioso Sua metodologia É ímpar Incomparável Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Pela gentileza E pela sua presença Constante Reconheço sempre Seu nome Muito obrigada Por isso Maria Ângela Não pude assistir Tudo Mas vou assistir Mas vou assistir Novamente Tranquilo Vai ficar No youtube Se o youtube Não vai tirar Acho que ele não vai tirar Porque o youtube Encana comigo Nos vídeos Da saúde Nesse tipo Aqui ele não Tem encanado Adelma Nobre Rico conhecimento Muito obrigada Deixa eu ver Aqui Muito obrigada Antônio Lopes Quais os malefícios Do botox Puxa Você está injetando Uma toxina No seu corpo E está achando Que isso não faz Outros negócios E está congelando Musculatura Você está injetando Uma toxina Mandando ficar Tudo paralisado Existe um comando Esse comando Não é positivo Né Então Simplesmente Não existe Metafisicamente Espiritualmente Como vocês gostam De falar eu não E a nível De substância É uma toxina Não coloca isso No seu corpo Já está cheio De toxina Que estão injetando Né Claro que gera Efeito Já Claro que tem Um efeito sistêmico Mas é claro que sim É Deixa eu ver aqui Sandra Querida Física Quântica De Deus É magnífica É um curso básico Né Mas para quem Não entende O que é o tempo Tem esse beabazinho Todo Está lá no Física Quântica De Deus Esvalerianage Assisti As aulas Anteriores Essa só Cheguei agora No final Sou aluna Do Mente Próspera E a mente De Deus É impressionante O quanto Minha percepção De vida Mudou Gratidão Pela transformação Mas eu que agradeço Aconselho Que você siga Por outros cursos E essa expansão Já que você É ressonante E está oscilando Junto comigo Você vai expandir Ainda mais Através de mais cursos Quando mais você fizer Mais isso vai acontecer Com você Dalmas Carmen Conhece esse tipo De liponasal Atua diretamente No cérebro Puxa vida Liponasal Que horror Lipocalma Medicina Integrativa Não conheço Dalma Carmen Eu preciso Dar uma olhada nisso Alguém anota Para mim Algum aluno Depois manda para mim Porque essa Nunca tinha visto Eita Preciso ver isso Cuidado com essa região Ivonete Souza Sou uma sortuda Por estar vendo Essas aulas Fora da série Muito Fico contente Porque você está Ressonante com ela Muito obrigada Lúcia Maria Eliane Cara Muito obrigada Usar LED No rosto Corpo Também faz mal Não sei Isso tem que ser levantado Tem tantas afirmações E eu não posso Afirmar nada Nem que sim Nem que não Até que eu levante Um banco de dados Significativo Coisa que eu não fiz Sobre esse assunto Tá Mas ele não me agrada Não Cá entre nós Então A minha primeira impressão My feeling Segundo Tenho que levantar dados Para sair do feeling Ok Deixa eu ver aqui Eu deixei alguém Muito bom Cecília Costa Acho que O resto era a pessoal comentando genérico Hidrogênio molecular Você conhece Conheço Tem publicações de monte Falando maravilhas Eu tomaria? Não De forma nenhuma Tá As publicações São muito tendenciosas Sob o meu ponto de vista E você não precisa Nada A não ser Uma boa água E uma boa comida E suplementos Porque a comida Infelizmente Não tem Os alimentos E as vitaminas E os elementos E as moléculas Que deveria ter Devido ao tipo de agricultura E está cheio de toxinas Então Você não precisa Modificar a água Para nada A não ser Vitalizar a água Que é outro departamento Neide Guimarães Gonçalves Estou engatinhando Em suas aulas Já adquiri alguns cursos Já me senti transformada Maravilha Fico muito feliz William Solto Meus comentários Estão sendo apagados William Direto William Da mesma forma Que meus vídeos Estão desaparecendo No Youtube Então É uma inteligência artificial Tenta trocar As palavras Tenta imaginar O que a inteligência artificial Aqui do chat Não está gostando E você tira Porque ela O Youtube Está tendo problemas Ele não está entregando Os meus vídeos Não está recomendando Os meus vídeos Quando eu entro Ao vivo Não chama Os alunos se inscrevem O Youtube Desescreve eles Portanto Isso está acontecendo De monte Os alunos Estão mandando Mas Já me inscrevi Três vezes Eu vou olhar O canal Estou desinscrito Então ele está Reduzindo Reduzindo A minha Ação A minha Cobertura Não está levando Para mais pessoas Então é preciso Que vocês Estejam alertas O tempo todo Com relação Ao meu trabalho No canal Porque temos Temos esse problema Muito obrigada Selma Ela está dizendo Que ela é Uma outra pessoa Depois de começar O estudo Comigo Usam luz de LED Nos dentes Então a resina Ela precisa Desse contato De alguns segundos Para ela Fazer o processo De endurecimento Agora Ele falou Luz de LED Acho que ele não estava falando Apenas usado do dente Acho que ele estava falando Rosto Hoje está na moda Um monte de luzinhas de LED Eu não sei exatamente Qual que ele estava mencionando Ivone Anitta Müller Obrigada professora Pela belíssima aula Quando puder Fale da anestesia Terapia ECT Ué Mas eu acho que é essa Que eu estava referindo É da tal da ECT Eu estava falando disso Eletrochoque Convulsivo Terapia de seu malefício É um benefício Malefício Brutal Nunca faça isso Com ninguém Isso aqui é Câmera De tortura E destruição Do ser humano Já falei isso Longamente Na série de aulas Anteriores Já tinha falado antes Então os eletrochoques Da moda agora Né Dessa medicina regenerativa A clínica MAIO MAIO Mais cara dos Estados Unidos Só para os ricos e poderosos Fazendo agora O eletrochoque Aplicando anestesia Nas pessoas Então primeiro mete anestesia Depois Eletrocuta a pessoa E diz que isso É para melhorar O estado De esquizofrenia Ou distúrbios mentais E o resultado É 10% Talvez Quem sabe 12 13 15 De melhora Talvez Quem sabe Tá Mas eles Metem anestesia E metem eletrochoque Então Olha o estado Da coisa Como está Tá Isso está na série anterior Ivone Anitta Miller Assista os vídeos Se é que está no Youtube Ainda Nem sei Porque a gente tirou alguns E o Youtube Tirou os outros Deixa eu ver aqui Mas estão nos cursos Tá Então essa série É do The Right Brain Se você entrar Nesse pacote aqui Que é desse combo Você vai adquirir O The Right Brain E a mente de Deus E vai ter esses Webinários Dessa História do eletrochoque Em detalhes E da história Da anestesia Tá É né Só o carneiro Falando É verdade Estou me inscrevendo Constantemente Quase toda vez Sempre me eliminam Mas eu me inscrevo Sempre Então Isso está acontecendo Direto Por isso que não sai Do lugar o canal A pessoa se inscreve Desinscreve Se inscreve Desinscreve É Pois é Né Vocês já sabem Por que Melaleuca Trata verruga Eu não sei Se melaleuca Trata verruga Você tem que pesquisar Né Pra ver Melaleuca Faz milhões de coisas Agora se Pra verruga Faz alguma coisa ou não Google it Ok Adolfo Maria Estou percorrendo Os atos do manual Para a Preclear Spunk Mas faz muito mais sentido As explicações No curso Mente Próspera Eu digeri Pra você Todo o material Da dianética E se você For tentar Sozinho Antes de assistir O curso Mente Próspera Fica muito difícil Né É necessário Já estar Com o cérebro Preparado Pra lidar com isso Então Depois que você Aprende Você vai pros livros E fica tudo Muito mais fácil Andréia Janaína Marques Mandaram os donos Do mundo Pra se tratar Com o eletrochoque Eu queria Tratar eles Com uma guilhotina Como se fala Em francês Maria Blandinat Tavares Excelente aula Cuidar do cérebro Suas indicações E informações São maravilhosas Eu que agradeço Maria Blandinat Com certeza Adolfo Com certeza Ivanete Exatamente isso Professora Anestes Usada em crianças Com problema de cognição Fala sério É um absurdo Pior que Os pais Na ignorância Talvez Coitado Por um lado É coitado Porque não sabe nada Eles ficam No Fantástico No Jornal Nacional No TikTok No Youtube De droga Nos vídeos Porcaria E leva o filho Pra tomar Eletrochoque É uma tristeza Urbana Coitada da criança Andréa Santos A terapia neural Anestésio também Mas eu já falei Andréa Acabei de falar Volta o vídeo Por favor São Peter Meu gatinho adorável Que nome Cadê os likes Da Pereda Pessoal Pois é Tá interessante Porque Tá baixo A simultaneidade Visualizações 1534 Mas quando vai ver Quando o vídeo Já fica pronto E ele Edita no Youtube E entra como normal Você vê que tem um número Muito menor Não aparece As 1539 Visualizações Aparece um terço disso Então existe um trabalho No Youtube Para rebaixar o canal Violento Todos os vídeos Quando eu saio da live Eu vou olhar Tô olhando aqui Tem 1539 pessoas Visualizaram A taxa média De visualização 26 minutos O que é super pouco Né Mas poxa Passou dos 12 segundos Né Que é o tempo De atenção Que as pessoas Conseguem dar Hoje em dia Seguidos Direto 378 Quando eu desligo Isso aqui E encerra a live O número Tá muito inferior Por quê? Porque Tá ocorrendo O rebaixamento Ok? Então se eu não tiver A ajuda de vocês Se vocês não fizerem Um trabalho Comentando nos vídeos Dando like Mandando pra outras pessoas Pede pra mãe Pro pai Pra filha Dá like No vídeo Da Pereda Ok? Porque nós precisamos Fazer isso Nós precisamos Criar uma forma De vencer Essa resistência Que o próprio sistema Tá colocando Contra o que eu tô Oferecendo pra vocês Ok? Mas vocês podem ajudar Né Ok? Então Andréa Santos Já respondi Que você tem que assistir O vídeo Porque isso tá lá Tá? Ivanete Consórcio Eu sempre assisto Depois Várias vezes E dou like Muito obrigada Né Andréa Janaína Marcos Você conhece Microfisioterapia Não sei o que Que é Microfisioterapia Teria que dar Uma olhada Porque cada hora É uma moda diferente Precisa Dar uma olhada Pesquisar Levantar Buscar Da onde Eles tem banco de dados Se tem comprovação Alguma E é por aí vai Surgiu um monte De coisa hoje Só nublar Essa das injeções De anestésico É uma das que surgiu Nesse blá Né E é blá mesmo Só o carneiro Tem uma coisa impressionante Damos likes E likes E eles deletam Sem dó Pois é Eu sei disso Dá pra perceber Então o canal Tá perseguido Né Portanto Precisamos insistir Na ajuda Aqui Sheila Hett Aqui tem like De mamãe Marido E vizinhos Todos os fãs De Pereda Valeu Sheila Obrigada Adelma Nobre Obrigada Pelo hashtag Conhecimento Desperta Né Muito obrigada Pelos coraçõezinhos Sol E a Joecília Gomes Tá falando Gratidão Muito obrigada Também por vocês Estarem aqui Então Daniela Dizendo que depende Qual é o material Do preenchedor Facial Nada disso Faz bem Bem Não faz Todos geram Processos Inflamatórios Todos geram Processos Então vai depender Do seu corpo Da sua condição Se isso vai ser Bem aceito Ou não O que eu digo é Se isso é importante Para você Busque um bom Profissional Que usa o melhor Material Com histórico De maior segurança O problema é que Nós temos hoje Uma situação Que o corpo Tá tão inflamado Nós somos tão atacados Tão inflamados Que tudo aquilo Que eu já fiz no passado Por exemplo Laser Para mancha Porque espanhol Que é a minha origem Tem uma tendência A formação De hiperpigmentação Difusa Muito clássico Da miscigenação Dos povos Que estiveram por lá Né Então De vez em quando Tem uma manchinha Aqui e ali Que aumenta O tamanho E eu quero tirar Mas antigamente Até uns Cinco anos Quatro anos atrás Eu fazia Cinco anos Laser Mas é uma dor Desgraçada É um Sai lágrima dos olhos Depois a mancha Sai de novo Hoje O corpo Não tá mais Pra ser tão maltratado Porque ele já tá Maltratado Alimentação Inflamatória Estados inflamatórios Micro-ondas Do wi-fi 5G Metendo micro-ondas Na gente Chemtrails Poxa Coitado Corpo Né Então ele tá lidando Com tanta desgraça Pra que que a gente Vai torturar Mais ainda Então hoje Eu sou assim Não Tortura Tá É bem por isso Ai 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 Jaceira Gomes Em gratidão Maria Pereira Excelente Compartilhei com muitas Pessoas Eu aqui agradeço Obrigada Rosângela Sidney Gelap Braga Raimundo Pelciano Qual banco de dados Você usa Pra diferenciar agentes Do sistema Dublês De presidente Isso Eu vou Olhando E verificando Encontrando Dados E olhando Ninguém tá dizendo Assim Olha O presidente Foi trocado Mas o Putin É dramático Filho É só você olhar Putin Até 2009 2010 No máximo Porque em 2010 Já surgiu Esse outro aí Né Eles são pessoas Diferentes Psicologicamente Diferentes Comportamentalmente Diferentes O rosto Não é o mesmo Embora a cirurgia plástica Tinha sido feita Pra melhorar Né Tirar as olheiras Do Putin Original Os sucos Do Putin Desapareceram O crânio Não é idêntico Os olhos Foram feitos Com cirurgia plástica Pra parecer igual E o cara Tem outro caráter Um era Um facinho Era cortador De criancinhas Num supermercado Que era Marvado O cara O cara O cara O cara O cara O cara O outro Parecia O ursinho Porrindo Felicinho Da vida O outro Não ria De jeito nenhum Se ele ria Era pra te matar Então é assim Trocaram o cara Isso é óbvio É só você olhar As fotos E fazer uma Comparação De personagem Inclusive em vídeos E aí você vai ver Que não são A mesma pessoa Tá E é simples Esse é descarado Então é isso aí Pessoal Então vamos Nessa É O putinho Hoje sorriu O putinho Verdadeiro Nunca sorriu O bicho Tinha uma cara De Se eu sorria Porque eu Estou Mais ou menos isso Né Muito obrigada Pessoal Muito obrigada Pelo carinho Pela presença Conto com vocês Pra aula De amanhã Saturnália Da mente É um assunto Fantástico De um livro Excelente De um cara Do sistema Mas o desgraçado É bom Então eu vou Utilizá-lo Para fazer Os paralelos Que é necessário Ok Muito obrigada Ivone Anitta Pelo superchat Muito obrigada Pelo seu carinho Né E eu vou utilizar Amanhã E depois da metade Em diante Eu explico O combo Pra quem é E pra quem não é Pra quem está Interessado As condições Pra vocês poderem Se inscrever Na quinta-feira Das nove horas Da manhã Às dezoito horas Ok Pelo WhatsApp Que está no link Da descrição Do vídeo Aqui Do Youtube Então é isso Pessoal Muito obrigada Talvez No Lula Eu já não sei Porque os dois São tão Daquele jeito Que é difícil Até reconhecer Eu ia falar Mas não Então é isso Pessoal Muito obrigada Pelo carinho Espero vocês Amanhã Às oito horas Aqui No Youtube De preferência Ou no Instagram Onde vocês quiserem Mas depois Na quinta-feira De manhã A partir das nove horas Vou ficar olhando Os nominhos Que vão se escrever E eu fico muito feliz Com pessoas novas Entrando nos cursos Tá Um abraço Pra vocês E até mais Até amanhã À noite Às vinte horas Muito obrigada E até Tchau pessoal Tchau pessoal Do Youtube Muito obrigada Obrigada pelo carinho Pelo superchat Pela presença Principalmente Tchau 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 pessoal Do Face Abraços Tchau 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 Tchau